Fala galera, voltando aí do estúdio de casa, temos bombas de segunda-feira, segunda-feira a gente sempre traz esse vídeo normalmente especial do campeonato que acabou domingo, mas a gente tem não só sobre o campeonato que acabou domingo, a gente tem três notícias importantes pra falar, então vamos lá, pontuar e passar cada uma delas, vem comigo. É galera, aí sim a primeira parte acabou, a EM China e a Faze Clã foi campeã, a Faze Clã é um time que disputou todas as finais, perdão aqui galera, todas as finais que disputou de campeonatos, que disputou no CS2, porém estava numa sequência de vices aí, em 2024 a Faze tinha perdido pra Spirit em Katowice, pra Nave na final do Major, agora ela chega na final do Major de novo vencendo a Astralis, um jogo que eu achei muito legal de assistir, eu acho que é free Astralis total, Astralis fez um ótimo campeonato, o Faze está free total, ele ficou muito bravo ali no round que travou a máquina dele, já foi explicado também pela SL, infelizmente a gente gosta de dar uma taxada, mas o CS2 está prejudicando muito, seja a SL, seja a própria PGL, quando a gente falou a gente até deu uma taxada por outros motivos, mas a gente até citou, eu citei aqui pra vocês, que cara, o próprio Jamie tinha falado na entrevista depois que que é o CS2, infelizmente é o CS2 e cara, a gente torce pra que melhore logo, né, pra que as coisas não aconteçam, mas sendo muito sincero, é incomparável o round que o Device travou com o round que o Jamie travou, né, óbvio que os dois tem que ficar bravo, o Device ficou bravo, mostrou ali o tanto que ele tem de vontade de ganhar, dando um soco no monitor, mas, é, não tem comparação o round, Astralis, né, não existe um mundo, né, que eu acho que a Astralis venceria, é, esse jogo, é, no caso da Inferno, né, no caso do último mapa da Inferno, a Astralis ganhou o Anciente por 13x5, perdeu a NUC, Faze ganhando várias NUCs aí, e acabou indo então, é, pra essa final aí a Faze, do outro lado a gente não comentou sobre a outra semifinal que foi Maus e G2, né, é, como eu falei antes, né, G2 vai dar um jeito sempre de faltar alguma coisinha, é, de ficar um pouquinho pra trás, e é uma pena pro Monezy, né, o Monezy foi o jogador que teve o maior rating da partida, o Monezy foi o jogador que mais matou na partida, é, mais uma vez o Monezy sendo sensacional num campeonato, e eu repito, é, mais uma vez o time chegando numa semifinal, então não tá ruim, o que a G2 está mostrando, né, num CS equilibrado, você ter dois top 4, um top 8, você tem, teoricamente, uma consistência boa, mas, um time que tem Monezy, principalmente, até mais do que o Nico, hein, até mais do que o Nico, um time que tem Monezy, ele não quer chegar em quarto lugar, esse garoto sabe que pode brigar pelo topo do mundo, ele sabe que ele pode terminar o ano como o melhor jogador do mundo, né, então assim, tá faltando um pouco, a gente teve uma partida ruim do Rux e do Nexa, não foi tão ruim assim, mas, né, faltou um pouquinho, a G2 que perdeu o Nucky, o primeiro mapa, tá, que foi picado pela G2, ganhou o Anciente picado pela Maus, e depois no último mapa, foi um jogo bem legal também, tá, galera, tivemos ali um 9x9, a G2 com uma boa chance no placar ali, pela questão econômica, mas acabou sendo o G2 entregando e perdendo de 2x1, né, perdendo essa overpass e terminando perdendo de 2x1, é, então, a final ficou FaZe Maus aí, e dessa vez a FaZe, cara, não desperdiçou a chance, aí, pra mim, um jogo até uma final meio, meio chata, assim, vamos dizer, né, quando você não torce pra nenhum dos times de assistir, porque foi uma final muito controlada, né, a FaZe, é, fez um ótimo CT no overpass, quando pareceu que a Maus poderia recuperar, a FaZe sempre foi encontrando seus pontos ali, e acabou vencendo overpass por 13x10, mas depois, na Nucky, é, aula, né, a aula, e a única coisa que termina, além dos parabéns pra FaZe, parabéns pra Kerrigan, parabéns pra Frozen, parabéns pra Rain, parabéns pro MVP Broke, né, e parabéns pro Ropes, e parabéns pro Nell, o coach também, fica aquele gostinho de porquê que a FaZe não jogou Nucky contra a nave, né, na final do Major, vai ficar sempre essa, esse incômodo aí, mas a FaZe é o melhor time do mundo, todos os campeonatos que disputou desde do primeiro campeonato, que foi a EM Sydney, né, lá no começo de 2023, no começo do CS2, a FaZe fez todas as finais, né, e chega agora mais um título, é, parabéns pra FaZe Clan, né, é inacreditável o que esse time tá fazendo, e assim, quando a gente fala, um time que ganhou o Sydney, né, ganhou a Thunder Peak, ganhou a CS Ásia, segundo lugar na Blast Finals, segundo lugar na Blast World Finals, segundo lugar em Katowice, segundo lugar no Major, primeiro lugar na EM China, é, num CS tão equilibrado do jeito que tá, os resultados da FaZe é inacreditável, inacreditável o que essa FaZe tá fazendo, e parabéns pra galera, é, eu, eu assim, para, vocês podem me chamar e com, com razão de lunático, tá, mas eu acho que, vamos comparar lá na frente, isso é uma era, tá, eu não acho que a gente terá mais eras igual a gente teve no CS Gol, tá, isso é só uma opinião meio lunática, fora de contexto, tá, eu acho que o CS MD3, Max Round 13, eu acho que a gente não vai ter uma era, eu acho que a gente nunca vai ter um time que vai ganhar quatro campeonatos seguidos, vamos ver, pode ser que eu esteja errado, mas se a gente não tiver essa era, que é o que eu acho que a gente não vai ter, eu acho que eu já posso considerar isso como FaZe era no CS2, porque eu acho que um time que chega em primeiro, 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 segundo, 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 primeiro, é inacreditável o que esses caras estão fazendo, mais uma notícia de segunda, mais uma notícia muito importante, tá, galera, é, Imperial e MBR decidem a Res Master hoje, Latam, que jogaço legal, claro que amanhã a gente vai trazer um vídeo, mas a partir das 17 horas aí, nos canais da tribo, estaremos acompanhando ao vivo Imperial e MBR, que jogo legal, porque, cara, está, claro, esse questionamento de quem é o melhor time brasileiro, obviamente que quando a gente tem o resultado geral do que já mostrou no semestre, essa discussão, por resultado, mais opinião, não é quem é o melhor agora, né, a questão do que fez o semestre fica entre Imperial e PEN, não pode sair desses dois ainda, porque ambos foram os resultados melhores internacionais, com a PEN sendo um pouco melhor, mas a Imperial se classificando para mais campeonato, o MBR ganha dois torneios importantes, ou seja, o MBR vai ter chance de passar isso daí, se ele mandar bem lá fora, né, a FURIA vai ter chance de passar isso daí, se ela mandar bem lá fora, porque ela também tem campeonatos, então MBR e FURIA Imperial são os três times que tem campeonatos lá fora, além da Sharks também, né, é, então assim, tem muita coisa para acontecer ainda, mas é muito legal a gente já ver esse MBR Imperial, o MBR que depois do Major aí ganhou os dois campeonatos que disputou, pode estar ganhando mais um campeonato, esse aqui não vale vaga internacional, o MBR, como eu falei, já ganhou o Yoko Ping, e o MBR já ganhou também a Bet Boom, cara, se o MBR ganhar aqui mesmo não valendo vaga, vai se colocando, né, é, o MBR como grande ponto. Vocês sabem a opinião que eu tenho do MBR, eu gosto muito desse time do MBR, mas eu não consigo ainda colocar ele como o melhor do Brasil de novo, como eu achava no final do ano passado, porque o MBR não foi para o Major e não tem qualificações internacionais e campeonatos internacionais ainda, e quando a gente fala de Imperial e PEN, os times têm top 9 e top 11, respectivamente, até a FURIA, para mim, está num semestre melhor do que o MBR, até o que teve, né, porque a própria FURIA tem chance de se recuperar também, por também ter campeonatos internacionais. Mas isso daí, vamos ver, deixa aí no comentário quem você acha que vai terminar o semestre com o melhor time brasileiro, porque isso, né, galera, eu estou só falando o que pode acontecer para cada time, eu sei lá se o MBR vai bem lá fora, se a FURIA vai mal, se a Imperial vai bem na Pro League, aí nós vamos ter que descobrir só esperando, tá, galera? Última notícia aí, sim, uma notícia, cara, se você estiver vendo isso, eu juro que não é fake, tá, o que eu estou falando aqui. Num movimento, além de ser um pouco aleatório, como o cara do chat falou, sem vazamento nenhum, a gente tem eletrônico, sim, Lelec indo para Virtus Pro de Jamie. Ele, é, montagem aqui, essa foto aqui, inclusive tem o UFC 24, né, um salve, galera, estamos jogando um fifinha God aí, sigam o canal do 10 e faixa aí, que hoje saiu o vídeo do FIFA, hein, primeira abertura de PECs. Mas, cara, não tem nada a ver, cara, o Lelec na VP, cara, uma loucura, 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 muito ansioso para ver como que o Jamie vai trabalhar com um cara que tem mais nome do que ele, né, mais convicção do que ele e mais vitórias do que ele internacional, né, como que o Jamie vai trabalhar com esse jogador, como que o Lelec vai aceitar o sistema VP ou se adaptar ao sistema VP, né, cara, muita loucura, uma notícia muito doida, e quem aí já está perguntando no lugar de quem entrou? Ele entrou no lugar do Mir, tá? Então o Mir foi o jogador que acabou saindo aí dessa Virtus Pro para a entrada do Lelec. Cara, uma notícia totalmente bombástica, né, acho que muita gente perguntando. Então a VP continua com o seu trio, que é muito bom, apesar de muita gente ainda... Salve Gal, o Gal não fala mais. Falar que a VP overperforma muito, etc., eu não acho que seja mais tão assim, né? Jamie Fleet Fame, que é um trio, velho, facilmente ali que coloca qualquer time no top 10, né, se colocar esse trio aí com eu e você aí que está vendo esse vídeo jogando, capaz que a gente seja top 10 do mundo, né? Com o Norbert e agora com o Lelec, cara. Então o Lelec russo, mas, né, mais um jogador russo. Então, cara, o trio gigantesco aí, Jamie, Fame e Fleet, Norbert e agora o Lelec, tá, galera? E a notícia, as bombas não param, porque com essa notícia a Cloud9 sai da Pro League e quem entra na Pro League são os Tugas da So, velho. Que notícia importante, que notícia legal para os Tugas da So, né? Que notícia gode aí para os Tugas da So entrando na Pro League que acabam sendo aí, né, o próximo time aí do ranking. Infelizmente, nesse caso, né, do ranking e também com a galera da Pro League, né, a gente tinha só em 16º, a PECS em 17º e PEN em 18º, né? Então, cara, infelizmente, aí eu não sei se eles só usariam o ranking da Europa, para ser sincero, tá? Não sei se era o ranking mundial ou o ranking da Europa, mas... Vou até ver se eu pego ao vivo aqui essa info que eu sei onde procurar. Mas, cara, é só para colocar, né, parabéns para os Tugas da So, é merecido, né? É, eles não postaram também por quê, mas eu acredito que seja pelo ranking geral a So é o próximo time. Se fosse pelo ranking da Europa, ela, obviamente, seria o próximo time, porque ela também é pelo ranking geral, né? Então, parabéns para a So aí. É só o comentário de que, né, foi quase foi a PEN esse time aí, mas, infelizmente, não foi. Parabéns aí para a So aí, merecidamente, na Pro League. Valeu, galera, bombas de segunda-feira, hein? Amanhã a gente tem um vídeo falando sobre essa final em BR Imperial e, se tiver mais bomba da Cloud9, amanhã a gente traz também. Beijo, tamo junto, fui!